São muitos os sotaques diferentes aqui, mostrando a riqueza musical de todo o Brasil. Vem lá do Norte a próxima canção, mais precisamente de Belém do Pará. Banquete, de Felipe Cordeiro, que vai ser interpretado por Karina Nini, acompanhamento da banda Kut, com apoio do percussionista Franklin Furtado. Aplausos, por favor. Boa noite. Aplausos, por favor. Boa noite. 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 Afusso e não Fazer juiz a um bordão De hipocrisia imunda Quero dançar, me divertir Deixar rolar, parar pra ouvir Um samba do Jobim Não tenho um estupim Para jogar no mundo E ideia De jeito vou e quero Ei, 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 ei Quem bota a cara pra banhar Eu tenho jeito de dar o tom Sou um sujeito de me amarrar Num mar de amor que erra Pra se libertar Eu tenho jeito de dar o tom Sou um sujeito de me amarrar Num mar de amor que erra Pra se libertar Eu tenho jeito de dar o tom Sou um sujeito de me amarrar Num mar de amor que erra Pra se libertar Eu tenho jeito de dar o tom Sou um sujeito de me amarrar Num mar de amor que erra Pra se libertar E na na, 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 ah, 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 ah Obrigado.